Capricorniano, aqui é o nosso segundo vídeo, mas se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e ative o sino aí para receber a notificação de novos vídeos, porque sempre no seu signo aqui vai ter todas as previsões, todo mês vamos ter as previsões do signo, todos os signos, ok? Os 12 signos, e fala também que sempre para não ficar muito longo e extenso o vídeo, vamos fazer um vídeo, uma e duas na segunda semana, e o segundo vídeo é finalizando a terceira e a quarta semana, ok? A gente está aqui no segundo vídeo, é só você ver no final desse vídeo aqui, você vai ver a chamamento para outros vídeos, ok? Vamos saber aí como será o amor para você, Capricorniano, na terceira e na quarta semana, vamos lá, bem-vindo! Vamos saber aqui, terceira, quarta semana, vamos saber aqui, carta do buquê e a carta da raposa para você, Capricorniano. A carta do buquê aqui para você, Capricorniano, na terceira semana, no amor, ela diz assim, que é um momento que você está com bastante tranquilidade, paz interior do casal, em sua vida, muito amor, né? Você está com tanta energia que virá, você pode esperar aí a realização de diversos planos e sonhos em sua vida, né? De repente, quando você venha planejando há muito tempo do casal, pode estar sendo realizado aqui, né? Um sinal de realização aqui para você, nessa terceira semana do mês de abril. Só um pouco de alerta aqui, que ele pede para você, né? De repente, você está num momento assim, né? De bastante energia, de muito amor, só ter um pouco de cautela com pessoas ao seu redor, que pode tentar afetar um pouco o relacionamento, né? O lado espiritual de vocês dois, né? Pessoas que podem sugar a sua energia, então, por favor, cuidado, só com esse alerta, mas pode, no geral, aqui, você saber aqui, ó, Você vai dar planos realizados, sonhos, né? De repente, vocês estão buscando há muito tempo na área do amor, o casal aí, ok? Vamos saber agora como é que será aí o trabalho e finanças. A terceira e a quarta semana aí de abril para você, Capricórnio. Vamos lá. Terceira. Quarta. Carta da Segona de novo. E a carta da Âncora. A gente está falando agora no setor do trabalho. A carta da Segona saiu novamente aqui, só que na área do trabalho para você, Capricorniano. Ela fala assim, novidade em sua vida, que promete sucesso e algo, né? O alcance de algo muito bom a ser vivido, que é acontecer de forma inesperada em sua vida. E aqui, preenchendo justamente o inesperado, a novidade para você, vem aqui a carta da Âncora. Ela fala já, aqui, você já é equilibrado aqui nessa, né? Finalizando aí o mês de abril, na quarta semana, no trabalho. Diz que você, solidez, né? Momento de equilíbrio, né? Ok? Momento de estabilidade financeira, no trabalho, vento de muita prosperidade. Momento para você se refletir sobre sua vida, direção certa para o sucesso. Então, ó, de repente a novidade, a novidade inesperada que possa acontecer aqui, pode mudar de uma forma radical a sua vida. De repente, coisa que você está planejando há muito tempo, né? Põe em prática um projeto, né? Que você vai aí, com certeza, melhorar suas finanças. Um sonho seu pode ser realizado agora nessa terceira e quarta semana para você, capricorniano. Vamos saber então da saúde? Como é que será aí a terceira e a quarta semana para você, capricorniano. Fechando o mês de abril. Vamos lá. Terceira. Quarta. Carta da torre e a carta aqui das nuvens. Então, falando aqui da saúde, capricorniano, saiu aqui para você na terceira semana a carta da torre. Ela fala, a carta representa reclusão, né? Você é assim mais pensativo, um pouco desanimado, a saúde espiritual um pouco baixa, mais fechado, né? É o momento para meditar, se conhecer melhor e como enfrentar melhor os problemas. Então, é o momento que você está fechado, quer ficar isolado, né? Pensativo para melhorar. Depois, carregar as energias. E aqui, falando ainda da saúde. Então, é o momento realmente, né? A carta das nuvens, ela fala assim, uma carta que fala de confusão mental, um pouco aéreo, né? Então, ok. É o momento aí, mas é o seguinte. Tudo voltará ao seu eixo. Como as nuvens, tudo passa, ok? Então, é esperar aí, capricorniano, que sua vida vai melhorar. Mas é o momento de meditar, né? Se conhecer melhor, para chegar com bastante energia. Sabendo sempre que no final do vídeo aqui, tem sempre a telinha aí para você, para os nossos vídeos, nossas previsões. Muito obrigado pela sua visita.